O aniversário do vice-prefeito de Parelhas, José Rogério Dantas, Josézinho, aconteceu na quadra do clube do povoado de Santo Antônio da Cobra e reuniu vários amigos e familiares do político. O aniversariante recebeu várias homenagens, entre elas uma apresentação de quadrilha comandada pelo filho dele. O que é essa homenagem? A chegada dos 50 anos de idade, o vice-prefeito do município comemorou também ao lado dos netos. Na união de pai e mãe, são cinco filhos, Larissa mais velha, Rogério, Diego, o Jerry e eu mais novo. E oito netos. E um vem aí, Bianca. Zezinho já foi jogador famoso do Centenário Esporte Clube. E durante a festa foram expostos os troféus que contam um pouco de sua história esportiva. Ao lado, estavam fotos que mostram a trajetória política, toda como membro do PMDB. Através do partido, foi várias vezes vereador e se tornou uma das principais lideranças do povoado onde mora. Um exemplo de vida, um exemplo de esposo, de pai, de avô, né? Um cara que sempre privou pela comunidade do povoado de Santo Antônio. Um cara que sempre zelou pelo poder público, às vezes que foi vereador, foi presidente da Câmara. E hoje, vice-prefeito e secretário, meu colega secretário de assistência social, está fazendo um brilhante trabalho na área da assistência social. E eu me espelho muito no Zezinho, como pai, como avô, que um dia eu vou ser. A mulher dele diz que tem orgulho de contar a história de lutas do marido. Para chegar onde ele chegou, passamos por muitas barreiras. E por que? Trabalhou em que tanto? O Zezinho trabalhou numa olaria, na época em que não existia cerâmica. Trabalhou vendedor de laranja, trabalhou de balconista, até chegar ao estado e onde ele tem a posse de hoje. E o Zezinho, eu só tenho que dizer coisas boas, porque não existe uma pessoa melhor do que ele, não. Eu até disse uma vez a ele, Zezinho, se algum dia existisse outras vidas, eu me casaria novamente com você. De tão maravilhoso que ele é. Já o vice-prefeito, diz que tem orgulho dos amigos e familiares que conquistou. A vida, a gente tem várias passagens, momentos bons e ruins. Então, eu sempre tiro o exemplo das coisas ruins para melhorar e do bom para dar continuidade. Então, é o que nós pregamos. E a nossa família sempre, a gente sempre pregou bem aqui no nosso povoado e no nosso município. Eu acredito que hoje eu vivo muito feliz por estar completando 50 anos e com a vivência e amizade que eu tenho.